Segunda edição da Copa Ricardo Oliveira 2023 Aqui do Palmeiras perde na estreia, né? E fala um pouquinho dessa partida onde a equipe encostou no placar mas no finalzinho acabou cedendo uma goleada à vitória do São Jorge Fala um pouquinho do jogo É, infelizmente aí aconteceu um verra aí, né? De jogo, mas... É assim mesmo, agora é tentar acertar pro próximo e conseguir a vitória, né? O time perdeu, mas ali na cobrança de falta foi perfeição, não foi? É, o goleiro, eu vi que ali com um pouquinho de efeito ali a bola passava Aí deixou um pouco aberto ali, a batida ali, o menino abriu as pernas e passou Fui feliz e a bola passou, né? É, pensar agora no próximo jogo É isso aí E 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 aí